Música Vamos lá, 4h30 da tarde, vamos tentar animar isso aqui um pouquinho. SEO e plataformas, como é que a gente escolhe uma plataforma e como é que a gente consegue migrar, passar por esse processo, às vezes tão doloroso e complicado, com sucesso. Vamos ver se eu consigo levantar algumas ideias aqui e ajudar vocês nesse desafio. Rapidinho, cronograma, checklist, o que medir e migração. Quais são, a princípio, a nossa visão, a nossa experiência lá na cadastra, quais são as prioridades ou a prioridade. Na realidade, a gente sempre fala isso, se você tem um pouquinho de tempo ou meia hora para dedicar isso, esse é o ponto que vai fazer realmente ter uma diferença de ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido na sua migração. E os erros mais comuns. Vamos lá, eu tenho bastante conteúdo, eu vou ter que ser um pouco rápido, vocês me perdoem se eu for muito, muito rápido, mas aí perguntem no Twitter, me procurem depois, que aí eu explico com calma, a gente pode ir. Vocês vão ter acesso aos slides, com certeza. Vamos lá, a primeira coisa, aviso importante. Eu só vou focar em SEO, não estou aqui para passar um checklist completo sobre todas as questões que envolvem uma escolha, uma mudança de plataforma, mas sim focado somente hoje em SEO. Vamos lá. Qual o desafio, por onde é que eu começo? Quais as prioridades? O que afeta mais o meu orgânico? E principalmente, quem faz o que e quando? Temos vários players nessa jogada. São a plataforma, integradora, TI interna, a agência de design, e em cima disso, o pessoal de SEO. Seja ele uma agência, seja ele um consultor, seja ele uma pessoa dentro da sua empresa, em company, esse é o cara que vai realmente ter que trabalhar com todos esses players. Sejam esses players, a TI às vezes não é interna, é externa, mas enfim. São os players principais e mais importantes que vão ter que se envolver em algum momento com o teu especialista de SEO. Plataforma. Bom, não preciso falar que vocês estão aqui, a maioria aqui é gente que trabalha com isso de uma maneira ou outra. Todo mundo conhece, existem diversas opções. E esse é um dos principais desafios. Existem muitas opções nesse mercado, bem ou mal, felizmente ou infelizmente, acho que mais para felizmente. Existem várias opções. E a gente tem que saber por onde começar e por onde questionar essas plataformas sobre como essa tua plataforma vai ajudar o meu SEO ou não. Como é que funciona o cronograma? Bom, às vezes é tarde demais. E esse é o principal ponto que eu quero trazer para vocês. A questão do timing, de quando a gente tem que envolver o SEO. Está lá o diretor ligando, pedindo ajuda para o super-herói. Falando, cara, é para amanhã, pode ser? Não, tarde demais. Não faço mágica. O Batman disse, não, vou te transferir para o mágico porque eu não consigo te ajudar. Então, o timing é muito importante. Levantamento de requisitos, arquitetura, são os dois momentos nesse cronograma que a gente tem que começar a conversar com o pessoal de SEO e envolver eles nessa conversa, envolver eles nesse trabalho. Porque a partir do design, se a gente não está pensando na ferramenta de busca, não está pensando no Google, não está pensando em como é que o meu usuário vai lá buscar a palavra-chave X e encontrar o meu site, pode já ser tarde demais. Desenvolvimento, com certeza, já é tarde demais. Teste de publicação, nem adianta ligar para o pessoal de SEO, a não ser que você realmente encontre alguém que faz um tipo de mágica que eu não conheço, vai ser tarde demais. Checklist. Bom, agora, vamos lá. Questionário. Eu estou indo rápido porque tem bastante coisa, gente. Checklist. O que a gente tem que pensar para as plataformas quando a gente começa a pensar em plataformas de cores? Então, vamos lá, eu vou item por item. Esse é o resumo da história para vocês depois guardarem, usarem. Hospedagem. Enfim, vamos um por um. Hospedagem. Questão de servidor compartilhado ou não. Uptime. Mas nem sempre é 100%. E usar ferramentas de monitoramento. Eu vou falar mais sobre monitoramento e serviços para frente. Otimização de código. Será que a gente consegue, trabalhando com a plataforma, trabalhando com a integradora, a gente consegue otimizar o código? Ou será que a gente já tem o código e vai passar por uma plataforma que o código não está otimizado? Ou seja, vai ter o código e vai passar por uma plataforma que o código não está otimizado? Qualquer página interna, você consegue identificar se a ferramenta de busca vai conseguir ler o conteúdo do seu site. É uma ferramenta muito útil, gratuita, qualquer um pode usar, qualquer hora, qualquer URL, testar um URL, uma por uma, se quiser. Extremamente útil. Então, se preocupar com a rastreabilidade. Será que o código da sua plataforma é 100% legível pela ferramenta de busca? Essa é uma pergunta importante. Questão de estrutura de URL. Essa é uma das mais importantes de todas, gente. Como é que é a estrutura de URL da sua plataforma? É amigável? Não é amigável? Isso faz uma diferença enorme para o SEO da gente. Canonical. Questão de www, 100 www, domínio.com.br, o barro, o index, HTML, o ASP, 100 barra no final, com barra no final, maiúscula, minúscula, HTTPS, e tudo isso influi na visibilidade do nosso site, nos resultados orgânicos. Temos que questionar a plataforma, temos que questionar a integradora, temos que falar como é TI, como é que nós vamos formatar o nosso domínio e como é que funciona a questão do Canonical. Importantíssimo. XML. Como é que funciona a funcionalidade de XML? Você gera um XML, não gera? Como é que funciona? De onde é que eu extraio o XML? Eu consigo ter um de imagens? Eu consigo ter um de vídeo? Eu consigo categorizar o meu XML? Eu tenho um e-commerce com um milhão e meio de produtos? 250 categorias. Eu consigo gerar um XML para cada categoria? Ainda não? Posso tentar? Ah, está aberto a gente conversar sobre isso? Interessante fazer. Por quê? Porque te ajuda a categorizar o teu XML de indexação e tu entender quantas páginas por categoria de produto estão sendo indexadas pelo Google. Ou seja, tu tem uma granularidade de mensuração muito mais interessante. Um back-office amigável. O que eu quero dizer com um back-office amigável? É a plataforma ter todos, no administrativo, ter todos os campos para inserção de título de página, descrição de página, os blocos de conteúdo. Importantíssimo. Importantíssimo. Tem que ter isso disponível, senão tem que estar aberto para a gente sentar e pensar em desenvolver isso. Título de página e descrição. Todo mundo aqui sabe que é importante para SEO. Certo? Sim? Alguém nunca ouviu falar de... Legal. Vejo algumas cabeças. Não, eu sei o que é. Legal. Questão de personalização. Eu consigo personalizar o título de cada uma das páginas de todos os tipos diferentes de templates que tu tem dentro da tua plataforma? Página de departamento, de categoria, de produto, de resultado de busca, a home, lojas especiais. Eu consigo personalizar isso? Se sim, ótimo. Regras dinâmicas. Eu consigo criar uma regra e automatizar o título de todas as minhas páginas de produto sem problema? Não, não consegue. Vai ser igual para todos. Temos um problema sério. Isso é muito importante, porque a gente sabe que esse é o nosso anúncio. O título e a descrição é o nosso anúncio no link patrocinado, só que no orgânico. Então, é importantíssimo. Navegação. Esse realmente é um dos... Também é um dos mais importantes. Bom, obviamente a apresentação, o meu foco foi trazer para vocês os pontos mais importantes, porque a SEO tem diversos centenas de fatores importantes, mas o foco hoje aqui foi realmente trazer para vocês os mais importantes, as prioridades. Linkagem interna. O que a gente está tentando realizar? Montar uma estrutura de navegação que vá conectar todos os níveis do site da maneira mais eficiente possível. E quais as opções? A gente tem um mapa do site. Desde 1900 e alguma coisa existem mapas de sites. Esse é o do Submarino, por exemplo. Extremamente eficiente para ajudar esse tipo de coisa a acontecer. O que mais? Nuvem de tags. A maioria das plataformas hoje tem esse tipo de funcionalidade. Navegação horizontal, navegação vertical. Itens. Quem comprou isso, comprou aquilo. O breadcrumb, a migalha de pão. Extremamente eficiente para ajudar no SEO. E poder criar links no conteúdo. Página de departamento, página de categoria e página de produto. Será que eu consigo criar um link? Ou seja, eu tenho um HTML habilitado dentro desses campos de texto? Preciso criar links de produto para outro produto. De página de um departamento para outro departamento. Dentro desse conteúdo. Extremamente importante. É criar esse efeito aqui. Esse efeito que está aqui. Conectar todas as partes do site. Categoria. Títulos e subtítulos. H1, H2. Onde é que está o título da página? Onde é que está o subtítulo da página? Eu consigo diferenciá-los no HTML? H1, H2. Eu consigo, na página de categoria, incluir texto? Eu consigo criar algum tipo de informação que não seja simplesmente aquele resultado de buscas que são os produtos daquele departamento? Eu consigo acrescentar algum tipo de informação nesse teu layout? Eu tenho um campo lá no back office que eu consigo inserir esse conteúdo e trabalhar links dentro dos conteúdos? Ou seja, formatar esse conteúdo de uma forma um pouco mais amigável para o meu usuário? Essa habilidade, essa funcionalidade é muito importante. O que medir? Bom, então a gente puxou todo o checklist de itens que a gente tem que sentar e questionar as nossas plataformas antes de escolher uma e pensar seriamente no nosso SEO. Como é que isso vai afetar? Beleza. Escolhi a minha plataforma. Migrei. Aliás, antes de migrar, né? Vou tirar uma fotografia de como está o meu SEO para eu saber o que aconteceu depois da migração. Vamos lá. Resumo. Tempo de carregamento. Primeira coisa. Muito, muito importante. Primeiro é porque realmente afeta o posicionamento do nosso site no resultado de busca orgânico. Segundo, experiência do usuário. Não preciso falar para vocês, né? Nós aqui da geração da banda larga, aliás, eu sou da geração do discado, né? Mas os mais novos que a geração da banda larga, a gente sabe que a gente tem uma exigência hoje que a gente não tinha antigamente. Certo? A gente não tem paciência para esperar a página carregar. Isso afeta a nossa taxa de conversão. Então, o tempo de carregamento é extremamente importante. Páginas indexadas. Muito por causa do conteúdo duplicado que pode vir a acontecer. Eu vou falar isso no final como prioridade. Rankings. A gente quer saber onde a gente está hoje num ranking de uma determinada palavra-chave. E a gente quer saber depois da migração se a gente melhorou, se a gente piorou. Certo? Número de páginas recebendo visitas orgânicas. Quantas landing pages, quantas páginas no meu site hoje estão recebendo pelo menos uma visita orgânica. Esse número absoluto, ele está aumentando e não está diminuindo com a migração. Muito importante saber disso. Mesma coisa, o número de palavras-chave gerando visitas orgânicas. Quantas? O tamanho do meu tail, da minha cauda longa. Será que a minha cauda hoje está... Qual o tamanho da minha cauda hoje? Migrei. O que aconteceu com a minha cauda? Ela encurtou? Eu tenho algum problema. E, por fim, com certeza, acho que a métrica mais importante de todas, que é praticamente uma consequência se todos os outros derem certo. Visitas orgânicas. Eu não vou falar de receita orgânica, porque isso é o que envolve taxa de conversão. A taxa de conversão pode estar envolvida com layout, design, enfim. Não é exatamente o ponto aqui. Como é que eu meço isso, Gustavo? Bom, primeiro, tempo de carregamento. O primeiro item da lista. GA. Infelizmente, eu não consigo sugerir para vocês aqui nenhum momento nenhum outro pacote de métricas, de analytics, porque realmente o GA é um dos mais interessantes para algumas das métricas que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas, tempo de carregamento. Tem lá um relatório, está ali na navegação para vocês verem onde encontrar esse relatório. No GA tem um relatório específico sobre tempo de carregamento. Está tudo lá, gente. É só acessar, tem histórico, não tem que fazer nenhum tipo de tagueamento especial. Antigamente tinha, hoje em dia não precisa. Então, é uma beleza. Cuidado com o Facebook. Cuidado com o Facebook. Aquele aplicativo do Facebookzinho ali, bonitinho, legal, a gente vê nossos amigos. Ótimo, recomendo. Claro que eu recomendo usar. O social, né? Está aí, veio para ficar. Porém, essa widget, essa gadget, essa ferramenta, ela é às vezes um pouco lenta. Vamos ser rápidos e cristalinos. Ela é um pouco lenta. E isso pode afetar bastante o tempo de carregamento do nosso site. Então, cuidado em implementar isso. Existem maneiras e maneiras de implementar. Paginas indexadas. Como é que eu posso medir páginas indexadas? Existem duas maneiras muito interessantes. Primeiro, a busca do Google. Extremamente eficientes. Fiz uma busca pelas appos ali. São 37 milhões de páginas indexadas pelo Google. Tudo isso está lá dentro do resultado de busca. Porém, a primeira pergunta que tem que ser feita é quantos produtos eu tenho hoje no meu site? Porque se eu tenho, por exemplo, vou dar um chute aqui, eu não sei quantos produtos as apps têm. Se eu tenho 5 mil produtos, 10 mil produtos cadastrados no meu back-end, lá no sistema, no meu site, como é que eu posso ter 37 milhões de páginas existentes dentro do Google? Provavelmente eu tenho alguma coisa errada. Já é um sinal que a gente tem que dar uma olhada. O que mais que a gente faz? Monitoramento de indexação. Simples como está aqui. Uma tabelinha, eu tenho lá uma página específica, eu tenho um domínio da minha categoria atual, vai se chamar categoria não sei o quê, tanto as páginas indexadas dentro daquela categoria, no dia 1, migrou, e aí começa a transformação. Tu começa a ver as páginas da categoria antiga sumindo do index do Google e as outras aparecendo. Importantíssimo. e aquele gráfico, exatamente aquilo que a gente quer que aconteça, aquele X ali. Outra maneira de mensurar páginas indexadas, ou seja, será que o Google está lendo, está enxergando, está encontrando as novas páginas do meu site pós-migração? É isso que eu estou mostrando para vocês. Essa ferramenta do Google, chamada Google Master Tools, para quem não conhece. Todo mundo conhece aqui o Google Master Tools? Mãos, 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 mãos. Aê! Nada como a gente dar uma... Mãos. Esse relatório é sensacional. Esse relatório é sensacional. Te dá detalhadamente o que o Google não está conseguindo ler do teu site. Então, assim, é praticamente dizendo, cara, está errado aqui, está errado aqui e está errado aqui. Me ajuda. Dê uma olhada. Passe um tempinho nessa ferramenta. É sensacional. Ferramentas de rankings. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Beleza. Tem tempo. Ferramentas de rankings. Tem diversas. Tem várias. Várias, várias, várias. Assim, apesar de eu ser um... Eu ser meio contra a mensuração de rankings. Até com a questão do not provider, agora incomodar a gente... Ferramentas. Enfim. Ferramentas. As palavras-chave que a gente tem, que estão gerando tráfego para a gente. Rankings começam a ser um pouquinho mais úteis nesse sentido. Porque a gente consegue mensurar exatamente o impacto que certas coisas estão tendo por palavra-chave. E aí, ranking é uma maneira interessante de mensurar isso. Então, de uma certa maneira, eu ainda aconselho a gente estar olhando para ranking. Mas o que eu aconselho? Em vez de ficar olhando somente... E esse é um print de uma ferramenta interna da cadastra que a gente usa exatamente para mensurar esse tipo de coisa. O que a gente faz? Em vez de ficar mensurando somente uma palavra-chave específica, porque toda essa questão de personalização do Google, do resultado, da geolocalização do resultado, às vezes, eu sou de Porto Alegre, a gente procura uma palavra-chave em Porto Alegre, alguém procura aqui em São Paulo e o resultado está completamente diferente. Geolocalização. Existe uma personalização de acordo com o IP da máquina. Então, mensurar uma palavra específica às vezes pode ser um pouco frustrante e não exatamente a melhor coisa que a gente pode investir o nosso tempo. Mas, de repente, seria interessante a gente medir quantas palavras-chave eu tenho posicionado em top 3, em top 10, em top 30, ou seja, você está olhando a sua visibilidade orgânica. Eu acho, e a gente tem experimentado isso bem mais interessante na nossa tomada de decisão diária. Será que o nosso SEO está indo para o caminho certo? Será que a nossa migração deu certo? Olhando essas métricas que estão um pouquinho mais amplas em vez de ser tão granulares como uma palavra-chave específica. Então, sugestão para vocês. Google Analytics. Bom, eu falei de número de páginas indexadas, eu falei de número de palavras-chave gerando, desculpa, número de páginas gerando visitas orgânicas, eu falei de número de palavras-chave gerando visitas orgânicas, e eu falei de tráfego orgânico. Esse é um relatório muito legal apresentado por esse cara chamado Justin Cutrioni, acho que é Cutrioni, que cria um relatório personalizado dentro do nosso GA. É só clicar naquele linkzinho ali que eu estou compartilhando com vocês. Ele cria um relatório com aquelas três abas ali, organic traffic sources, organic keywords, organic landing pages and keywords. Basicamente, é tudo que vocês precisam mensurar dentro do GA para saber se o meu SEO está indo legal ou não está indo legal. Tem palavra-chave, tem as páginas, tudo que eu mencionei para vocês naquele slide lá no meio. Acaba mais ou menos nesse tipo de dashboard, que é o que a gente utiliza lá para mensurar as migrações dos nossos clientes. É algo dessa complexidade, mas não tem nada de estranho aqui. É um gráfico para cada métrica. Eu tenho palavra-chave, eu tenho número de páginas, eu tenho receita, eu tenho visitas. Enfim, é ter realmente um painel de controle para ver o que está acontecendo antes, durante e depois da migração. Chegando na fase final, gente. Beleza, vai dar tempo. Migração. Qual é a prioridade? Se eu estivesse em Gustavo, me ajuda e eu tenho essa pergunta mais vezes do que eu gostaria ou não, dos nossos clientes e colegas. se eu tiver lá um cara alocado, dedicado ao SEO durante a migração, qual é a prioridade desse cara? Aquela pergunta que a gente colocou lá na frente. Qual é a prioridade dele? A prioridade dele vai ser muito varal de acordo com essas três perguntas. Quando é que é a mudança de hospedagem, quando é a mudança de domínio, quando é a mudança de URLs. E sempre existe um desses três. É muito raro alguma coisa dessas não acontecerem. E aí, nós temos um problema o seguinte, o site de e-commerce é esse monstro enorme de páginas. Páginas de vários níveis, vários diferentes templates com diferentes objetivos. Beleza. Sem problema. Faz sentido. Só que quando a gente vai migrar, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, a questão de HTTPS. Não necessariamente uma característica de migração, mas pode acontecer. Eu não tinha HTTPS, agora eu tenho um site inteiro indexado em HTTPS. Eu tenho ambiente de teste. Acontece mais do que a gente gostaria. criando ambiente de teste, até para a gente homologar algumas coisas do SEO, a gente vai descobrir que aquele subdomínio, domínio, sei lá o que foi criado, está sendo indexado pelo Google. A gente tem as URLs atuais do meu site hoje e tem as URLs novas, porque elas mudaram por causa da plataforma. Também, o que acontece? Tu tem quatro sites iguais ao teu dentro do resultado de busca do Google. E aí o Google acontece, ele fica confuso. Ele fica confuso, o nosso resultado cai. É simples assim. Então, como é que a gente soluciona isso? dá um trabalho do caramba, mas é a solução. Por isso que é a prioridade. E a gente sabe que às vezes a gente passa uma migração inteira tentando fazer só isso, porque é o mais importante e é o que vai realmente ser a diferença entre a gente ter sucesso na migração. E o que é? A gente tem que realizar um mapeamento completo de todas as URLs do site e fazer um redirecionamento uma por uma. São criadas regras, nível de servidor, dizendo para o servidor, olha, essa página que existe aqui, agora ela está aqui. Essa que está aqui, está aqui. É um trabalho braçal, é um trabalho às vezes extremamente desgastante, envolve TI, envolve a integradora, envolve a plataforma, envolve a equipe de SEO, mas é isso que a gente tem visto com a maneira de realmente executar migrações que além de não ter uma perda no tráfego orgânico, possivelmente vão ter um incremento já de resultado com a migração. E o redirecionamento, para quem não quer entrar em tecnicalidades demais, mas existem dois tipos de redirecionamento, 301 e 302. Para efeitos de ferramenta de busca de Google, de posicionamento orgânico, o 301 é o que nos interessa. O cara lá fez todos os redirecionamentos, Gustavo, pode ficar tranquilo. A gente vai lá, chega o redirecionamento e o 302, não adianta nada. Absolutamente nada. O Google não consegue compreender que, porque um redirecionamento, mas a mensagem é, isso aqui redirecionou permanentemente e esse aqui redirecionou temporariamente. Bom, se o redirecionou temporariamente, o Google pensa, eu não vou fazer nada, eu vou continuar deixando a URL antiga no resultado de busca. Se tu bota um 301, está dizendo, Google, esse redirecionamento é permanente. Essa URL aqui não existe mais, é essa aqui que existe. Aí o Google, beleza, entendi que isso aqui não existe, eu vou pegar essa aqui e vou botar essa no resultado de busca orgânico. Entenderam a diferença? É tranquilo, não é? Muito, muito importante, gente. Esse é o grande desafio da migração. É a grande prioridade. tem que acontecer, senão a gente vai ter problema no resultado orgânico. Para finalizar, os erros mais comuns que a gente vê. Nesses anos, a gente fez já algumas, várias migrações. E esse, realmente, eu perguntei lá para o nosso time de SEO, eu falei, galera, eu vou apresentar isso assim, 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 o que vocês acham? O que a gente vê mais comumente lá com os nossos clientes que está acontecendo que a gente, a gente, eles, esses players, todos, a gente, infelizmente, aqui e ali estão falhando. Primeiro, não redirecionar todas as URLs. Já participamos de projetos onde o cliente, não, eu vou conseguir redirecionar só essa, eu consigo uma dúzia só. Uma dúzia não é o teu resultado inteiro de SEO. Não mapear uma por uma, não identificar todas elas. Tem que identificar uma por uma e fazer esse mapeamento. Como o Batman lá estava tentando resolver, discutiu esse, uma semana antes da migração, é provavelmente tarde demais. Provavelmente tarde demais. Essa questão do mapeamento leva bem mais de uma semana para ser mapeado, executado pela TI, testado, retestado, e a gente falar e falar, vai, cara, agora tu pode migrar, que teu SEO vai segurar e de repente a gente vai ter algum tipo de ganho. Não bloquear o acesso do Google ao ambiente de teste. A questão do conteúdo duplicado. Essa é a principal. O que mais acontece é o cara sem querer, sem querer, esquecer de bloquear o ambiente de teste e quando a gente vai procurar lá pela palavra-chave do cliente, de repente tem um ambiente de teste posicionando para aquela busca. Já vimos demais isso. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam, não, mas sério que isso acontece? Acontece. Migrar o site sem o tagamento, infelizmente, na migração, a prioridade é isso, a prioridade é aquilo. O gerente de e-commerce grita de um lado, a agência de seu grita do outro, a plataforma grita do outro e o cara da TI vai lá, aperta o botão e esquece de colocar o tagamento do GA. Aí tu fala, meu Deus, meu SEO sumiu. É o teu GA que não está lá. O teu SEO está funcionando. O teu link patrocinado está lá, o teu tráfego direto está lá. Então, cuidado com isso. Parece uma coisa tão simples, né? Como é que o cara vai esquecer o tagamento do meu Analytics? Pelo amor de Deus, está lá no código. Acontece. Acontece. Chequem isso antes de apertar o botão da migração. Valeu, gente. Obrigado. Era isso. Aplausos Aplausos